O que é isso aí? Hoje eu vou falar sobre um texto que eu li no Twitter de um usuário que se chama Readmore, usuário turco, que acho que como brasileiro aprendeu, talvez, alguns brasileiros, eu aprendi, eu vivi em uma época muito parecida, inclusive acho que nos mesmos anos, é interessante, né? Vamos lá, eu inconscientemente aprendi uma lição muito poderosa sobre a importância de sound money, de dinheiro bom, de bom dinheiro, dinheiro que faz sentido, né? Acho que é o sound money, uma boa tradução para sound money, dinheiro que faz sentido, não sei se é a tradução oficial, mas vai ser a minha. Essa experiência, né? Aconteceu em 1992, 93, quando eu tinha mais ou menos 4 anos. Nós quebramos o nosso pig bank, o nosso cofrinho extra grande do meu primo, né? Que era assim, como forma de tiranossauro rex. Eu fui, né? Eu nasci e fui criado na Turquia. A Turquia é um país muito inflacionário, né? Que país, né? Qual país, acho que nessa época também era muito inflacionário? Não sei se, né? Hoje é um pouquinho mais disfarçado, mas, enfim. Né, brasileiro? Tinha três déficits de trade, né? De comercialização e a lira turca era muito vulnerável, tá? Vulnerável. Com a maioria dos países, a moeda, ela cresce quando o Banco Central escolhe políticas monetárias expansionárias e reduz, tipo, diminui quando tem uma contração, política de contração. No caso, muito mais importações do que exportações. Aqui está um gráfico mostrando quanto a lira turca mudou em relação ao dólar durante os ótimos 27 anos. Em 92, olha, a lira turca está muito bem valorizada, né? Comparado a um dólar, era 0,007 liras turcas. No dia 28 de fevereiro de 2019, agora, são 5,33 liras turcas. Ou seja, o valor do dólar em comparação a lira é 150 vezes maior agora. Ou seja, pois é. Eu era uma criança muito, né? Não tinha muita ideia de dinheiro quando era criança, quando era pequeno. Eu preferia pegar 5 de 10, né? 5 moedas de 10, em vez de uma de 100. Isso é normal. As crianças, geralmente, né? Preferem maior quantidade do que uma... Ou seja, mais quantidade de notas, né? Ou moedas do que uma nota. Elas vêm mais valor no número, realmente, no real, no palpável. Isso é normal. Não é... Se você era uma criança normal, é, read more. Porque 5 de uma coisa parecia mais. Ok. Normal. Não é só agricultura, não. Todo mundo tem essa mentalidade. Toda criança. Criança da cidade também. Quando... No ano de 1992 ou 93, ele não lembra exatamente. Ele foi tentar... Foi abrir com o primo dele, né? Que é 3 anos mais velhos. Esse cofrinho aí, em forma de tiranossauro rex. No momento que eles abriram, eles estavam muito eufóricos, né? Nunca vi tanto dinheiro junto na vida, né? Eram todos os tipos de moedas. Ele não tinha possibilidade ainda de contar elas direitos. Mas eles começaram a, tipo, separar elas, né? Em montes, porque eles sabiam diferenciar pelo desenho. Chamaram, então, os pais, né? E mostraram pra eles quanto dinheiro eles tinham. Eles começaram a contar. E aí começou a ficar estranho, né? Primeiro, o pai dele falou que parte das moedas lá valiam uma coisa. E algumas também já não valiam nada. E, claro, eles ficaram... Como assim não vale nada? Espera aí, isso aqui como não é dinheiro, moeda? Tem aqui, ó, um, dois, três, quanta coisa? Tem um montão? Ele tentou explicar, né? Que a parte que não vale nada era chamada coros. O dinheiro que tá agora fora de circulação. E agora nós temos a lira. E a lira, sim, a lira é válida. Ou seja, o que eles tinham em lira era válido. Então, ele tentou explicar que curos, os curos, né? Ficaram tão, ficaram tão válidas, sem de valor, cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, né? Que, né? Eles tinham que imprimir outro dinheiro chamado agora, então, a lira. Grande lira salvadora. Depois de várias discussões, de muita discussão, né? Como assim não vale nada? Espera aí, você tá me tentando passar a perna. Isso aqui é dinheiro. Tá aqui, tá escrito. Como não vale? Depois de muita discussão, ele ainda não ficou com ele. O moleque não acreditava. Como assim? Mas isso ficou na cabeça, ficou no cérebro dele, como nas suas primeiras memórias. O moleque tinha quatro anos. Essa é uma das primeiras memórias aí que ele tem até hoje, que ele lembra ainda. Não tão bem, né? Claramente. Aquela euforia, né? Quanto tá dinheiro, quanto tá grana. Olha lá, o tiranossauro. Toda essa grana que a gente tem aqui, né? Todo esse fiat aqui. E depois a grande decepção. Não é? Acredito que muitos brasileiros aí que tiveram cofrinhos, crianças que aprenderam a economizar, né? Dos anos 80, 90, devem ter histórias parecidas, né? Por isso que eu achei interessante, né? Compartilhar essa história. Não é só no Brasil, né? Também na Turquia. Também na Grécia. Também na Argentina. Enfim, inúmeros países onde a moeda fiat falhou, né? Foi substituída, por quê? Por outra moeda fiat. Que, como ele disse aqui, está, né? No caminho de uma nova falha. Pergunta não é se vai falhar, é apenas quando vai falhar. Isso aí, bitconheiros. Sei que vocês já sabem disso. Mas é sempre uma história boa de lembrar, né? Moeda fiat, o caminho inevitável, o valor inevitável, né? Da moeda fiat, do dinheiro ruim, é voltar ao seu valor intrínseco, que é zero. Falou, bitconheiros. Até. Tchau. Tchau.